Escuto motos, escuto motos, abre sinal, abre! Escuto motos! XJ6, cara, é nada! Ai, capeta, tira a mão! Zoei! XJ6, cara da puta! Sai, XJ6 do capeta! O Cidadão vai buscar! O Cidadão vai buscar! Só preparar a marcha para a XJ6, Zéfi! Tá lá no retrovisor, hein! O Cidadão vai buscar! O Cidadão vai buscar! Só de primeira! Só de primeira! Olha só de primeira! O Cidadão vai buscar! O Cidadão vai buscar! XJ6, caa na body! no meu retrovisor XJ a carenada lá no meu retrovisor chora XJ chora XJ eu nem falei 10x chora XJ 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 Ó, ó a cagada Ó a cagada Tá bom o XJ6F